Neste vídeo vou mostrar como aumentar a memória RAM do seu PC totalmente de graça. Sim, é possível, por isso fica comigo até o final para perceber como funciona. É isso mesmo pessoal. E para além de aumentar a memória RAM do seu PC, trago também outras dicas que irá ajudar a melhorar o desempenho do seu PC nos jogos ou no trabalho. Por isso, não por nenhuma etapa, pois todos são importantes. Se é novo por aqui, inscreva-se no canal para receber conteúdos novos todas as semanas. O primeiro passo então para aumentar a memória RAM do nosso PC, vamos aqui embaixo na lupa e vamos pesquisar por avançadas. Temos aqui, ver definições de sistema avançada. Depois, aqui no menu avançadas, vamos em definições. De seguida, clicamos no menu avançadas e temos esta opção aqui embaixo que diz memória virtual. O que é a memória virtual? Um ficheiro de paginação é uma área do disco rígido que o Windows utiliza como se fosse RAM. Ou seja, o Windows irá utilizar, quando for necessário, uma parte do seu disco rígido, o que nós configurarmos, para ajudar a sua memória RAM e assim aumentar a memória. Uma coisa que eu quero que vocês percebam pessoal, a memória virtual é diferente da memória RAM. Portanto, o Windows só irá utilizar essa memória virtual quando o seu PC necessitar. Então, vamos clicar aqui em alterar. Ele vai aparecer exatamente como está aqui, o Windows a gerir automaticamente. Vamos tirar esta caixinha. E depois irá fazer uma listagem dos discos que tem no seu PC. Neste caso, eu tenho dois discos, no qual o meu Windows tem um SSD e os dados estão no HD. Eu aconselho a vocês escolherem sempre um disco que tenha mais capacidade. Então, escolhemos o disco, depois vemos aqui embaixo onde diz tamanho personalizado. E agora aqui vamos introduzir o valor que nós queremos em megabytes para a nossa memória virtual. Pode colocar o dobro da sua memória RAM, ou um pouco menos, ou um pouco mais. O que eu recomendo aqui é colocar pelo menos metade. Não vale a pena você colocar muita memória RAM, tipo, vamos dizer assim, 100 GB, porque o Windows só irá usar o necessário quando o computador estiver a precisar. Eu tenho 16 GB de RAM, vamos colocar aqui então 8 GB, que neste caso é 8192. Vou colocar aqui no tamanho inicial e vou também colocar no tamanho máximo, 8192. Feito isso, vou clicar em definir. Já está, vocês podem ver aqui em cima, já assumiu então uns 8 GB. Agora vou clicar em OK. Elimito-nos aqui esta mensagem para que as alterações surtam efeito. Primeiro tenho de reiniciar o computador. Não vamos reiniciar agora, porquê? Vou também vos passar aqui algumas dicas, como vos disse, que irá também ajudar a melhorar o desempenho do seu PC nos jogos ou no trabalho. Por isso, continuem aqui no vídeo até o final, porque tenho dicas até o fim que irá vos ajudar e muito. Vamos aqui clicar em OK. Aqui também vamos clicar em OK. Agora vamos novamente aqui em desempenho, em definições. E aqui, pessoal, o que é que iremos fazer? Iremos mexer nos efeitos visuais do Windows, ou seja, na aparência do Windows. O vosso, neste caso, estará assinalado esta primeira opção, deixar o Windows decidir. E vocês irão verificar que terá muito mais opções ativadas. Então, de modo a vocês obterem o máximo desempenho no vosso PC, irão selecionar somente essas opções que eu deixei aqui marcadas. De modo a que o seu PC, então, fique bem mais rápido. No terceiro passo, pessoal, iremos então ver alguns serviços que estão a funcionar em segundo plano e também no arranque do nosso Windows. Isto tudo prejudica a velocidade, o desempenho do nosso PC. Então, vamos aqui na lupa e vamos pesquisar por msconfig. Vai aparecer aqui já configuração do sistema. Vamos abrir. Depois, vamos aqui em serviços. Há aqui muitos serviços que vocês podem ver. Alguns estão em execução, outros estão parados. Vamos aqui em baixo, onde diz ocultar todos os serviços da Microsoft, para não corremos o risco de desligar algo que seja importante para o Windows. E aqui irão desativar alguns serviços. Por exemplo, aqui do Google Chrome, posso desativar. Isso irá ficar ao critério de cada um. Vocês verificarem. Terem atenção se também não estão a desligar nenhum serviço que tenha a ver com drivers. Desligar o que não é necessário. Depois basta clicar em aplicar. E agora, vamos aqui no separador arranque. Vamos abrir o gestor tarefas. E aqui vocês irão verificar as aplicações que estão a iniciar juntamente com o Windows. Se vocês repararem, aqui no meu caso, tenho essas todas, mas está tudo desativado. A única que está ativada é o meu Windows Defender. E é isso que vos aconselho a fazer. Desligarem tudo o que não querem que inicie juntamente com o Windows. Porque iniciar juntamente com o Windows, já vai consumindo então memória RAM. Reduz-lhe, consequentemente, o desempenho do seu PC. Tudo o que não for necessário, desativa da inicialização do Windows. Feito isso, vamos partir para o próximo passo que tem a ver com o plano de energia. Então vamos novamente aqui na lupa e vamos pesquisar por energia. Temos já aqui editar esquema de energia e irá vos aparecer essas opções ou estes planos de energia. Provavelmente poderá estar no plano equilibrado ou poupança de energia. Mas o que eu aconselho é que você escolha é o elevado desempenho. Se vocês repararem, eu tenho aqui mais um plano de energia que é o desempenho máximo. O desempenho máximo é um plano específico para PCs de topo de gama. Porque puxa mais pelo seu processador, mas você também pode colocar. Por isso, se quiser que eu lhe mostre, que eu lhe traga aqui um vídeo específico como ativar o desempenho máximo, é só deixar aqui nos comentários que eu trago um vídeo ativar o desempenho máximo para que serve e como vamos configurar o desempenho máximo para ter uma melhor performance, um melhor desempenho no nosso computador sem também aumentar a temperatura do CPU. Agora, para quem tem a opção elevado desempenho, vamos clicar em alterar definições de esquema. Aqui em desligar o ecrã vai depender como vocês quiserem. Eu não vou dizer aqui coloque uma hora, coloque nunca. Não, isto vai depender de pessoa para pessoa conforme as suas necessidades. Então, neste caso, vou deixar conforme está aqui. Vamos nesta opção onde diz alterar definições avançadas de energia. E aqui vamos procurar por gestão de energia de processador. Temos o desempenho mínimo e temos o desempenho máximo. Aconselho-os a que, num desempenho mínimo, ponham 80% e, no máximo, 90%. Claro que aqui você não está a usar totalmente o teu processador, mas também não irá fazer com que o seu processador também aumente muito a temperatura. Mas também vai ficar ao vosso critério. Outra coisa, se você quiser puxar mais pelo seu computador, principalmente quando vai jogar e depois voltar a baixar, pode também fazer isso. Aqui, no desempenho mínimo, mudar para 90% e, aqui, no desempenho máximo, colocar mesmo 100% ou 99%. Pode fazer isso quando for jogar e, depois, quando não estiver a jogar ou quando não estiver a utilizar um programa que seja muito mais pesado, reduzir aqui para 80% e, depois, 90%. Feito isso, é só clicar aplicar, ok? Espero, então, que tenham gostado do vídeo e, se sim, deixem um like, deixem um comentário, diz-me se notou diferenças no desempenho do seu PC. Não se esqueça, inscreva-se no canal para receber conteúdos novos todas as semanas e, se quer ver mais vídeos de como otimizar o seu PC, eu vou deixar esta playlist aqui no ecrã. Um grande abraço e até o próximo vídeo.